Assista até o final e se surpreenda com essa historinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente acertou a flecha no sinho. Tá bom, meninas. Agora falando sério. Eu preciso ir lá no centro de Metrolife e comprar um presente pra mamãe. Me ajudem. Não contem pra ela. Vou contar. Não, 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 não. Olha, bem na minha mão. Eu segurei. Agora é você. Eu tenho o poder, hein? Agora é minha. Papai, eu tô se suicidando. Meu Deus. Que situação, hein, papai? Ah, meninas. Vamos parar de brincadeira. Daqui a pouco a mamãe chega. E, ó, deixa eu falar pra vocês. Eu vou dizer... Oh, Kimberly. Eu vou dizer pra mamãe que a gente vai lá no centro... A gente vai dizer que o senhor vai lá no centro comprar... Fazer compras. Ah, boa ideia, Maggie. A Paz se esconde. Ah, não, meninas. A mamãe chega. Ela não quer a gente acordar até agora. Ah, principalmente eu e a mania, porque tá na hora de a gente tirar a sonequinha da tarde. Ah, eu sei. Mas eu vou dizer pra ela que eu vou levar vocês pra sair comigo. Fiquem tranquilos. Papai, ela vai brigar. Kimberly, Maggie, Felipe. As meninas estão acordadas? Ah, querida. Desculpa, mas é porque elas estão brincando. E eu vou precisar sair com elas. Sair com elas por quê? Alguém abre a porta pra mim, por favor? Ah, obrigada, Kimberly. É, peraí, vocês vão pra onde? Por que que as meninas não estão dormindo mesmo, Felipe? A gente vai na padaria. Não, padaria não. É no mercantil, no supermercado. Vocês vão na padaria ou no supermercado? Ah, é na padaria do supermercado. Ah, entendi. É, mamãe, é. E a gente não tá dormindo hoje, mas fica tranquila que amanhã a gente tira a nossa soneca da tarde. Aham, tá bom. Vocês não estão aprontando nada não, né? É, claro que não. Já veio a gente aprontar. Ah, não. Eu nunca vi. Vocês são muito comportadas. Só que não, né, meninas? Ai, não. Não, querida. Vamos, tchau, tchau, tchau. Tchau. Ah, peraí. Voltem aqui. Tchau. Te amo. Ai, meu Deus do céu. O que será que eles estão aprontando? Vem, manhã, vem. A mamãe vai vir atrás da gente, você sabe. Meu Deus. Tchau, mamãe. Te amo. Tchau. Tchau, linda. Tchau, mamãe. Tchau, meninas. Se comportem. Tchau, mamãe. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Cuidado. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Fica tranquila, querida. Não é presente não, tá bom? Bem, Beli, não fala nada. O que é que vocês disseram? Nada. Nada, nada. Vamos, vamos logo antes que ela ocasse a gente. Ai, meu Deus. Que bonitinho esse coração colorido. Vem, papai. Tá, eu tô indo. Meninas, cuidado. Já, já eu chego aí. Vou pegar a moto. O papai também não deixou a moto lá na guaxixinha. Realmente, ele sempre faz isso. Meu Deus, Kimberly. Pra que tanto coração? Sim, para com isso. O que você... A mãe está no ar. Ai, o que você acha que o papai deve dar pra mamãe que ela vai gostar muito? Ah, eu sei. Meninas, me esperem. Não dá. Ó, da próxima vez a gente vai vir de carro. Não, 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 não. Não, melhor não, papai. O senhor é muito... É muito ruim dirigindo. Igual a mamãe, que eles nunca nos escutem. Cheguei na loja do coisa, menina. Cheguei primeiro. Papai, não é corrigida, já falei. Ah, o que é isso? Ai, nem essa loja aí. É mesmo não. Fala, Jesus. Eu me empurro aqui, aqui, ó. Peraí, peraí. Aonde é essa loja, meninas? Ei, esse eu não era o... O bichão que sabia de tudo. Ei, o que é isso? Não foi o mesmo? Não foi o mesmo que falou? Fala, meu Deus do céu. Me ajuda, meninas. Amor, quem que sou? Ai, papai, você aqui já viu essas coisas? Eu não sei disso. Realmente, a gente não sabe de nada disso, papai. Ah, não? Não. Claro que não, né? A gente não é adulto. Maninho, vem logo. Que loja linda! Ah, meu Deus, Kimberly. Olha o tanto de coisa que tem. Eu tô me encantada. Olha, tem vários presentes incríveis. Tem ursinhos, tem flores. Olha que urso fofo, ele tem até uma gravatinha roxa. Ai, tem esse cenário de decoração. Que lindo! Olha isso, tem esse coisinho de flecha de cupido que você tá usando, Kimberly. Vários corações fofos e muitos ursos. Eu tô encantada. Ai, ainda tem também essas flores. Papai, já decidiu que vai levar? Ah, não, meninas. Vocês têm que me ajudar. Eu tô mais perdida do que não sei o quê. O seu colher é a sua mamãe melhor, gente. Meu Deus do céu. Ah, então já sei. Ela vai gostar daquele urso grande. É grande e ela vai poder dormir agarrada com ele. Papai, pelo amor de Deus. Eu não acho que ela vai gostar desse urso, não. Quer dizer, ela pode até gostar. Mas tem que ser algo ainda mais bonito e profundo. Que ela gosta de flor vermelha. Flor vermelha? E não tem não aqui, não tô vendo. Tem sim. Aonde? Ai, papai. Não combina não, viu, meninas? Eu acho que eu conheço mais ela do que vocês. Eu acho que ela não gosta de flor vermelha. Eu acho que ela gosta mais de flor amarela. Papai, não, o senhor não conhece ela não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Papai, pelo visto, todos esses anos de convivência, não quer dizer nada. Que é isso, menina? Realmente? Que tão é melhor pra não ter problema levar a flor vermelha e amarela? Ela não gosta de amarela. Ela tem alergia à amarela. Ai, é? Eu não sabia disso, não. Papai, o senhor tá no mundo da lua? Tá vendo? O senhor tem que ficar mais atento à mamãe. Tipo, dar mais atenção pra ela. Tá bom, você tem razão, Maggie. Então eu vou também pegar uns balões. Ela tem trauma de balão. Por quê? Maninha, explica aí. Desde aquele aniversário que ela teve... É, papai, que o senhor estourou um balão na cabeça dela e ela foi parar no hospital. Ai, meu Deus, eu tinha esquecido disso. Ela passou uma semana sem falar comigo, tadinho. É, tem razão, meninas. Eu vou fazer o que vocês estão falando. Vocês entendem mais do que eu. Então, vai ser a flor vermelha. Vermelha na caixa branca. Chocolate, alguma coisa? Não, tem que ser na preta, papai. Não, filha. Preta não dá. Preta não tem feio, querido. Seu pai, você tá chamando o seu próprio cabelo de feio. É a cor do seu cabelo. Não, a caixa preta que é feia que eu tô falando, minha filha. Papai, meu Deus. Papai, ainda bem que a gente veio pra ajudar o senhor. Olha, a caixa preta, ela é linda. E ela é bem chique. É, e a caixa branca, ela é mais pra aniversariante. Mais pra ursinho branco. Ah, tá. E que tal levar um ursinho também pra ela, hein? Dá uma flor preta também. Papai, pelo amor de Deus. Meu Deus, papai. O senhor não casou com a Wandinha Adams, não, tá? A gente tem que levar aqui pra nossa professora também. Pra professora. Vai chegar aqui dos professores, né, menina? É mesmo, eu tinha esquecido disso. Papai, a gente pode levar logo um presente pra nossa professora? Porque vai chegar o dia dos professores. Ah, pode levar. É, cuidado pra não comprar demais, não ficar muito caro. Papai, a gente é rir. Eu vou lá marcar um negócio do spa. Que spa? Ué, pra mamãe. Não é no hotel? Não, aquela mulher do homem é pelo amor de Deus, papai. Ah, chapa, que era no hotel, o spa. Pelo amor de Deus. O papai conhece quem? Oi, mulher do spa, tudo bem? Gostaria de fazer uma reserva de 10 minutos? É assim, meninas? Meu Deus do céu. Vamos lá, senão o papai não vai fazer a coisa errada. Ai, menina, muito muito, pelo amor de Deus, papai. É, 10 minutos. Não, né? Não tem 10 minutos? Não, querido. Não existe isso de 10 minutos. Ninguém vem pra passar 10 minutos no spa, tá, querido? Olha, eu vou ver. Nossa, que grossa, hein? Eu vou ver o spa por 3 dias, não bem. 3 dias não, 10. 10 dias? 10. 10 dias é muito tempo, meninas. Meu Deus, papai. Depois o senhor vem também, porque a gente vai fazer um dia das meninas. Ah, e também eu quero a caixa, o coisa completo do spa por 10 dias. Ok, tudo saiu por 1.095 Robux. Ah, baratinho. Paguei. 1.095 quê? Robux? É o quê? Já paguei. Tudo isso? Papai. Tá, tá, tô brincando. Valeu, obrigado aí, senhora rabugente. É bem baratinho. Papai. Moço, você falou alguma coisa? Não, a senhora é bem legal, hein, tia? Vem, maninha. Tô tentando, né, Kimberly? Ai, ai. Meu Deus, papai, o senhor matou a gente de vergonha lá no spa. Ah, meninas, eu não matei, não. Eu tava pensando aqui, ela tem ali, tipo, uns bombonzinhos. Acho que eu vou pegar um. Pera. Papai, que é brinde! Papai! Não é brinde! É, é, papai. Isso daí que o senhor tá vendo não é bombom. Com licença, eu vou pegar um bombonzinho. Não é bombom, isso é brinde de perfume quando você gosta. Vergonha, depois sai. Papai! Tem cheiro de bombom, por isso que o senhor... Moço, é melhor você sair daqui. Tá me matando de vergonha, atrapalhando meus clientes. Ai, meu Deus do céu, que mulher brava. Eu não era bombom. Meu Deus, papai. Esses bombons que o senhor viu não é bombom, é só o cheiro do perfume. Ai, e por que tem cheiro de bombom? Porque é feito com morango, papai. Não, não. Ai, pelo amor de Deus. A gente tem que passar no shopping pra comprar, né? Um perfume pra mamãe de bombom, no caso. O perfume de quê? O perfume de morango. De morango? Aonde? No shopping? Aqui não vende não no spa? Não, papai. Aí não é pra vender. Aí é pros clientes. É, pra quem ganha depois de sair. Ai, meu Deus do céu, papai. É o senhor mesmo, viu? Meu Deus do céu. Papai tá fazendo tipo essa vergonha. Ai, que vergonha. Ah, não falam isso do papai. Vocês sabiam que... Meu Deus do céu, tá bem, Maggie? Eu tô aí. Você me derrubou, o quê, Maggie? Não fui eu, sua mentirosa. Ai, pronto. Vamos no shopping, papai. Shopping? É, vem. Manhã. Oi. Olha, se a gente for levar um perfume, tem que ser de limão e morango e goiaba e manga. Vocês vão fazer uma salada de fruta, é? Papai, pelo amor de Deus. Papai não conhece a mamãe, de verdade. Ela arruma perfumes assim, papai. Principalmente de limão e de mãe. De limão vai ficar azeda. Ai, papai, eu não vou falar mais nada. É, melhor não falar que em Berlima não entende. São fragrâncias, papai. É, papai, pelo amor de Deus. Ah, tá bom. Vou pegar aqui de limão e de morango. Não, Kimberly, de limão não. Realmente é meio azedinho. É melhor de morango. Mãe, é que... Ou de pêssego. É porque você não entendeu. A gente vai misturar os perfumes. Não vai ficar fedendo, não? Ai, pelo amor de Deus. Mamãe, mistura. Esqueceu, menina? Ah, é verdade. Mas eu nunca vi a Lúcia nesse de limão. Ela vai achar ruim. Mamãe. Ah, lá vai. Ligar pra mamãe. Não, ela vai saber que a gente tá comprando presente pra ela. Mãe, eu vou falar... E é segredo. Não, eu vou falar se ela gosta de perfume de limão, né, minha filha? Então vai, vai. Eu quero ver se ela não vai desconfiar. Mamãe, a senhora gosta de perfume de limão? Ah, meninas. Por que vocês estão perguntando isso? É porque a gente quer comprar uma pra nossa professora. Você conhece mais ela do que a gente. Ei, a senhora é muito boa pros gostos de perfumes e pros cheiros. Os seus perfumes são muito cheirosos. Ah, tá bom. Cadê o pai de vocês? Ele tá bem aí, né? Ele tá perto de vocês, né? Ah, ele tá aqui do lado. Ele só não tá filmado. Tá, então tá. Bom, eu aconselho vocês a comprarem de morango, uma essência de morango ou até mesmo de pêssego. Ela vai gostar. Então eu vou comprar os dois. Tá. Obrigada, tchau. De nada, tchau. Você gosta? Ai, pede. Minimãs, e aí? Aqui tem pêssego e morango. Tem, ó, pêssego e morango. O quê? Pêssego pra vender? É, é onde que tem. Eu gosto de pêssego. Não gosto de papai. Meu Deus, papai. É o essência, o perfume. Ah, tá bom. Ah, mamãe, eu vou comprar já de limão. Meu Deus do céu, aqui é uma frutaria ou um shopping. Então não é isso. Papai, é só o nome. Esse é um cristal raro. Por isso que eu chamava de limão. Tem a cor de limão. Ah, que chique. Quem é essa loja? Ai, meu amor. O que é que tem aqui de bom? Olha aqui, Kimberly. Meu Deus do céu, o tamanho do trem. Deixa eu ver. Meu Deus, Kimberly. Ai, isso aqui é bom. Olha, Kimberly. Não, 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 não. Kimberly. Não, sei lá. Quem? Pai, por favor. Kimberly. Quem? Papai. Olha aqui. Cadê? Olha aqui, que o papai tá estiloso. Papai. Pai. Não, não. Faz a gente passar vergonha na loja de joias. Papai, por favor. Leve pra mamãe esse aqui? Ei, ei. Vou levar. Papai, não. Por que não? Ela vai ficar feliz. Ah, vocês vão ver. Quer apostar comigo como elas vão gostar? A gente aposta que não. Ah, então tá. Se ela não gostar... Olha, olha. A aposta é assim. Se ela não gostar, você vai ter que viajar com a gente de avião. Não, eu não quero viajar mais. Eu quero ficar em casa. Não, a gente vai viajar assim. Ah, e se ela gostar? E se ela gostar, o senhor ganha sem a sua conta. Tá, tá bom. Combinado. Ha, ha, ha. Eu vou ganhar. Ha, ha. Cuidado, Kimberly. Com a escada rolante. Olá, minha filha. Eu, hein? Ai, meu Deus do céu. Ah, rolante de maquiagem, papai. A gente pegou a maquiagem. Eu cheguei lá. Ah, eu não sei comprar maquiagem, não, viu, tipo logo. Isso é a única coisa que eu não sei comprar. Percebemos. Acho que é só uma das. Aqui não tem loja de livro? Ah, eu acho que não tem, Kimberly. Tipo de shopping é esse? Era pra ter, não é? Era. E tinha. E não tem mais. Ah, a gente tem que passar em outro lugar. Esqueceu? Que lugar? Ai, ai. É um lugar, assim, sabe? Que a gente precisa aí pra comprar, sabe o quê? O quê? A gente tem que comprar o bolo. A gente tem que comprar o bolo da mamãe. Meu Deus, é dia dos namorados. Não é aniversário dela, não. É certo. Mas a gente tem que levar um bolo pra comemorar o dia dos namorados, né, minha filha? Vou falar pro papai se ele concordar. Papai. Mãe, você quer apostar como a mamãe vai querer o bolo? Eu devido. Então tá. Meninas, pronto, vamos. Se a mamãe gostar do bolo, você me dá cem mil da sua conta. Do Roblox. Cem mil Roblox? É, e passa pra minha conta. Meu Deus, tá bom. Meninas, o que foi? Tá faltando mais alguma coisa? Podemos ir pra casa? Falta o docinho da mamãe. Do docinho? Pra quê? Claro, que ela gosta de doce. Ela quer levar um bolo pra mamãe. Ué, não é meu aniversário, dia dos namorados. E foi o que eu disse pra ela. Vocês não entendem, a mamãe. Quem conhece sou eu, não vocês, né, pelo visto? Então vamos lá. Vamos logo. Kate! Kate, cadê você, meu amor? Oi! O que aconteceu? O que é isso na sua cabeça, Felipe? Tcharam! Surpresa! Mamãe, você gostou? Nossa, crianças. E Felipe? Você gostou do bolo? É pra mim? Sim. Você gostou do bolo? Ai, filhas, eu amei tudo o bolo. A maninha duvidou e o papai também. Você gostou desse negócio na minha cabeça? É pra você. Ah, sim. Mamãe, ela não gostou, papai. É, pelo visto não gostou, meu amor. Ah, o morango e pêssego e pêssego. Ah, então era por isso que você tava falando sobre sabores. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Ai, eu amei tudo. Vocês são maravilhosos. Sua melhor família do mundo, sabia? Ah, que bom que você gostou, meu amor. Eu te amo. Também amo vocês. Mas você gostou do bolo de morango? Sim, eu amei o bolo. Fui a pessoa ali, os outros ali duvidaram de mim, tá? A gente achava que era a tia dos namorados e a tia não ia gostar. Ah, que isso? Eu amei, eu amei tudo. Bolo, os presentes, tudo. Não tenho do que reclamar. Você vai ter que dar cem. E papai, a gente vai viajar de avião agora. Viajar de avião? Por quê? Ah, não, 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 não. Tá, menina, já entendi agora. Ah, a maninha vai passar pra mim cem mil agora. Nossa, Kimberly. Eu só passo cem mil se você conseguir me acertar com a flecha do fernão. Cuidado, menina. Eu só vou te dar os robux se você me acertar com a flecha. Vai ser dor. Eu vou passar. Foi muito rápido. Passa pra mim. Não, não, não. Não, não, não. Achei. Achei. Sua cabritinha. Eu passei, chau. Ficou sem. Tudo bem. Depois eu vou querer te... Eu vou pegar de volta. Ficou sem. Ficou sem. Tchau